Muito boa tarde, entrando no ar o Radar ao vivo aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. Hoje estreia a série O Futuro é Vortex aqui no Radar e até sexta-feira a gente vai exibir toda a história desse selo, bar, gravadora, que foi fundado lá no início dos anos 90 com a banda Os Replicantes, desculpa, dos anos 80. E eu estou aqui com a Fernanda Fel, que foi a pessoa responsável por fazer esse roteiro e também conduzir as entrevistas. E a gente está recebendo aqui também o Daniel Vilaverde, que é do selo Punch Drunk Discos, a Luciana Tomasi, que era a produtora dos Replicantes na época da Vortex, e também o Boca Migoto, que é o diretor do filme... Filme Sobre o Wolfie. Exato. Fê, como é que foi para produzir essa matéria? Vários entrevistados, eu sei, a gente já tem algumas matérias, o pessoal vai ficar curioso durante a semana. Hoje a gente vai largar só um pouquinho, só uma gotinha do que vem durante toda a programação do Radar dessa semana. Foi demais, né? Essa ideia surgiu, assim, como... A ideia era fazer uma matéria, uma matéria simples, três minutinhos, assim. E a partir das entrevistas, do entusiasmo dos entrevistados, que eu voltei para a redação e falei assim, gurias, rende muito mais. Vamos fazer a empolgação deles contando a história. E a primeira coisa que eu quero falar, assim, é um trabalho de muitas mãos e muitas mentes, assim. Tem muita gente envolvida por trás, tanto de produção, edição, arquivo e, claro, os entrevistados que estavam super empolgados, que curtiram a ideia também, que fizeram o projeto acontecer. Hoje a gente vai realmente assistir só um pedacinho, assim, do que era aquele momento que Porto Alegre vivia, o que era o bom fim naquela época e o momento que o Brasil estava vivendo também nos anos 80. No decorrer da semana, daí tem muita história, que eu tenho certeza que o pessoal aqui vai poder compartilhar hoje um pouquinho, vai ter muita memória vindo à tona aí. Eu não tenho dúvida que todo mundo vai adorar, porque é uma época que realmente, assim, merece ser relembrada. Com certeza. Podemos curtir agora, já, o primeiro episódio? Vamos lá, então, vamos curtir, então, o primeiro episódio da série O Futuro É Vortex. A gente era muito foda na época. A gente é ainda. Sequestraram o teatro. O que eu vejo a minha gente em praça pública não se movendo, não se acomodando, nem se acomodando. É uma recordação muito feliz de um período ali num contexto de redemocratização brasileira, os jovens ganhando voz novamente, querendo se expressar nas ruas, querendo se expressar através de banda, através de arte. E foi uma iniciativa muito legal do pessoal do Replicantes criar uma espécie de estúdio, loja e gravadora, né? Então, era um ambiente e bar também, de certo modo. Os anos 80 é aquele liquidificador de tendências fantásticas, né? É o movimento pós-punk, digamos assim, que começa aí em Porto Alegre, bastante atrasado, né? Os Replicantes são de final de 83 e apesar do punk ser de lá de 76, 77, pouco se ouviu falar, pouca repercussão tinha esteticamente, musicalmente aqui. E os Replicantes foram bastante pioneiros nisso, né? No Rio Grande do Sul com toda certeza, mas foi como se fosse assim, jogar um fósforo na gasolina, porque era óbvio que as coisas tinham que mudar, a gente tinha que sair daquela coisa hippie, astral, de rock progressivo, etc., que é muito bom, etc., mas todo mundo estava de saco cheio. Realmente era muito empolgante, era uma efervescência que tinha na cidade, principalmente no Bonfim, arredores ali. O bairro Bonfim tem 30 mil moradores, tem um dos mais tradicionais. A área que hoje constitui o Bonfim sempre foi habitada pelas minorias raciais, pelos desvalidos e pelos marginais. A juventude se expressando através das bandas, da música, tinha espaço para tocar, as pessoas abriam os lugares, a gente realmente fazia show para muita gente. Era música, era cinema, todo tipo de arte, fotografia, então era um cenário muito legal, assim, o pessoal realmente discutindo aquilo, super empolgação no ar. Então, aqueles anos de, digamos ali, de 82, 83, até o final dos anos 80, foi muito, muito legal mesmo, porque tinha muita coisa acontecendo. Tu ia nos bares e via o pessoal nas mesas, assim, discutindo aquelas discussões acaloradas, assim, todo mundo realmente achando que ia fazer alguma coisa que ia mudar. Durante um tempo, aquilo ali foi a cena de Porto Alegre, a gente ajudou na cena de Porto Alegre. O grande problema é que foi na pior época do Brasil, na época contemporânea. Foi a época em que a inflação chegou a 80%. Os jovens iam lá e não tinham dinheiro para uma cerveja. A gente sabia de uma banda, que era o Sex Pistols, que começaram sem saber tocar e fizeram aquilo tudo. E aí a gente pensou que, bom, se eles não sabiam tocar e fizeram aquilo, a gente tem alguma chance, não sabendo tocar, de fazer alguma coisa. Tá, então esse é o primeiro episódio da série. Amanhã, então, o segundo episódio. E aí, o que vocês acharam? Deu para relembrar algumas coisas? Queria perguntar para a Luciana, primeiro, que era produtora dos Replicantes na época, né? Não, já era dos Replicantes. Na realidade, eu fui desde o início. E também sou uma das criadoras da Vortex. Foram os cinco que criaram. E também toda a história da gravação, das bandas e o controle da lojinha, do bar. Então, foi um momento muito especial. Que agora vendo, assim, que eu até vejo a importância, que na época você não dava nenhuma. Porque isso acontecia em todo o Bonfim, em todas as ruas. E o que eu achei engraçado é que o Wander disse que era uma época muito dura financeiramente. E realmente, um dos motivos que o bar teve que fechar é que tinham 70 pessoas que bebiam sem pagar. Porque ninguém tinha dinheiro. E você não ia dizer, não, não vai tomar. Porque era anarquista, socialista. Então, você deixava fazer conta. Só que aquela história do fiado acabou. Mas a coisa mais louca é que não era uma coisa a nível do Brasil. Era mundial. Não existia na época, em nenhuma, não se tinha nenhum conhecimento no mundo de algum lugar que a banda tocava ao vivo. Ao mesmo tempo, era transmitida pelos vídeos do bar. Isso era uma coisa, sim, imagina, há 30 anos atrás. Como nasceu essa ideia, essa fusão de mídias? Porque a gente já trabalhava com cinema. Eu e o Gerbasi, né? Então, assim, nós queríamos... Era o estouro do vídeo, do vídeo cassete, das fitas. Então, se conseguiu unir cinema e vídeo. E aí, junto com música, surgiu a Vortex com toda aquela... Com os músicos da cidade que vinham lá se apresentar. E nós ainda... A pessoa saía com uma fita de vídeo e de áudio. Então, era assim, o máximo. Você não precisava pagar um estúdio, né? Esse era o grande diferencial. E, ao mesmo tempo, você ficava nas mesas. Só que aconteceu de tudo, né? Enquanto estava aberto, que nem nós conseguimos segurar. Quando a Brigada entrou pela última vez, correndo, assim, em direção ao fundo de Checa. Então, não é mais possível se manter. Foi um ano, né, Lully, mais ou menos, que ficou aberto. Mas é muita história para um ano só. Foi um ano, mas que acontecia a coisa assim. Abria logo depois do almoço, né? E já começava o movimento. Tanto da lojinha, de pessoas que chegavam para tomar uma cervejinha, bater papo e isso ia até a madrugada. De segunda a segunda. Não, eu acho que segunda não abria. Era de terça a domingo. Terça a domingo. Bom, variava assim um pouco, né? E sempre tinha um plantão dos replicantes. Cada um ficava responsável pelo bar, o que era um perigo também. E passou de tudo. Mas, claro, quando tinham menores, que era o problema, a gente tentava segurar. Mas como é que tu vai segurar menor no Bom Fim? Está mais naquela época, né? Mas, assim, as bandas pediam. E também os jornais davam... A banda ia lá e saía no jornal que o show dela ia acontecer. Com foto. Então, imagina uma banda que sai de sapo caia, uma banda punk do dia para a noite e está com foto no jornal. No outro dia, eles piravam, né? Nem sabiam o que estava acontecendo. E isso era muito louco. Sim, a difusão do selo funcionava assim. A pessoa saía... A banda saía com o cassete e replicava aquilo. Como é que era a distribuição da Vortex na época? Sim, a gente fazia copiagem das fitinhas, cassete, né? E vendia com capinha, com tudo bonito, com as letras. Era tudo supertransado, né? E saía com DVD que também ficava na lojinha. E ela também podia vender e tinha porcentagem. Claro, tudo superpoquinho. Mas era tudo controlado já nos primeiros computadores, uns TKs. Então, a gente conseguia pagar para as bandas, um pouquinho que fosse, mas ela ainda recebia em cima das vendas. Era uma indústria incrível. Sim, incrível. Daniel, hoje tem um selo dependente, fã do Vortex, né? Que a gente estava conversando antes. E hoje, como que tu vê esses dois mundos, assim? Esses dois cenários que a gente está falando dos anos 80 para a realidade que tu encontra no mercado hoje? Eu tenho um selo, Punch Drunk Discos, né? E a realidade é diferente, porque antigamente a maneira de tu ouvir uma banda era conseguir o material dela ou ouvir no rádio, né? Ou tu pegava algum disco importado, assim, com um amigo, gravava e reproduzia de fita para fita, coisa mais rara, né? Hoje, a maioria das pessoas baixam a música na internet, ouve no Spotify ou vai no Bandcamp da banda e ouve também lá, né? Mas a gente acha importante essa coisa de registrar, né? Essa coisa do disco. A maioria das bandas hoje gravam a single, né? Uma música ou duas, no máximo, ou já gravam um clipe direto e botam no YouTube, né? Mas a importância, essa coisa do preservar o formato do disco. Então, a gente, em parceria com outros selos, né? Por exemplo, uma banda que ia lançar uns 7 polegadas em vinil ou um LP. Daí, pega um selo de Brasília, um selo de Goiânia, um selo do Espírito Santo, um selo de São Paulo e eu. Daí, cada um dá um pouco de dinheiro, né? E lança. Manda para a fábrica e lança. A banda ganha um X de cópias, né? Para divulgar o trabalho, com pagamento também. Manda a gravação, né? A parte gráfica, né? A gente encaminha para a fábrica. E daí, se divide entre os selos e se distribui, né? E daí, por exemplo, faz uma tiragem, sei lá, de 500 cópias. Cada selo fica, sei lá, com 100 cópias, né? A banda fica com mais 100 e daí se distribui. Se vende em show, se vende de loja independente, né? E se distribui pelo correio também, né? Isso proporciona que as bandas tenham um alcance maior também, né? De repente, não tem uma abertura naquele mercado. Com algum selo que tu saiba que possa entrar e possa difundir aquilo ali, acaba ficando mais fácil também, né? E o pessoal tem interesse. A gente nota, principalmente, molecado, assim, que vai... Acaba comprando, vai no show, acaba comprando, assim, né? Às vezes, nunca vi um vinil, uma fita cassete. A gente lança algumas coisas em fita cassete também, né? Até agora, eu tenho uma banda chamada o Itorrincos. Saiu agora uma fita cassete fabricada na Argentina, que lá tem uma fábrica ainda, né? Então, ela faz o corte certinho, assim, da fita para virar o lado, né? Sim, e a volta do vinil, né? Toda essa história da volta do vinil, as pessoas estão consumindo de novo o vinil e reedições e tudo mais. Isso influenciou positivamente no mercado das bandas independentes por ser uma coisa diferente, por ser uma coisa inusitada, assim, vamos dizer assim, hype, cool, né? É legal de novo ter vinil, né? Sim, nos anos 90, ali, o vinil decaiu. Eu mesmo me desfiz de alguns vinils meus para comprar CD, assim, quando eu tinha 15, 16 anos ali, no começo dos anos 90, né? Ah, aquela coisa, ah, vou comprar CD que é bem melhor, né? Depois se arrepende, né? Comprei tudo de novo, né? Mas eu vejo, sim, eu vejo que muita gente que comprava naquela época, tem público preciso, assim, para vinil, né? O pessoal é fiel mesmo, compra. Quando sai alguma coisa, o pessoal já escreve para pedir, assim, né? E a gente consegue também fazer troca com outros selos e com outras bandas para também divulgar os outros selos. Tem essa brodagem de selos, até mandar um abraço para o Matheus Mondini, lá de São Paulo, da Nada Nada Discos, aí, que deve estar vendo aí. E tem essa brodagem entre os selos de trocar material, né? Daí um divulga o trabalho do outro, um vende. Eu, por exemplo, distribuo aqui em Porto Alegre vários selos independentes do Brasil, de outros lugares, e eles distribuem também, eu acabo mandando coisas da Punch Drunk para eles distribuírem lá também. Tá, a gente vai curtir um clipe agora da época, eu acho que a Graforréia foi uma das primeiras gravações da Graforréia foi na Cortex. Sim, uma das gravações foi da Graforréia. Vários conhecidos, essas todas conhecidas, as Cabeletes, todas passaram por lá, né? E as pequenas também, mas... Também o Eduardo Norman, me lembro, que era de outra banda, mas tudo com outros nomes, né? Mas os músicos, eu acho que todos passaram, o que a gente conhece, Educa, Flu, Castor, Biba, em várias formações, todo mundo passou. Legal, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente vai conversar com o Boca Migoto, que é o responsável pelo filme documentário, né? Que fala sobre a história do Bonfim, na volta do intervalo, depois do clipe da Graforréia e da Harmônica, Eu. Segura aí. Que fala sobre a história do Bonfim, Eu queria tanto encontrar Uma pessoa como eu A quem eu possa confessar Alguma coisa sobre mim Quando acontece um grande amor Assim como você E eu O tempo passa por nós dois Não lembro o que aconteceu E eu Queria tanto encontrar Uma pessoa como eu A quem eu possa confessar Alguma coisa sobre mim Mas nem por isso eu vou ficar A questionar A questionar os erros meus Você precisa procurar A achar o que você perdeu A achar o que você perdeu Queria tanto encontrar Uma pessoa como eu A quem eu possa confessar Alguma coisa sobre mim Alguma coisa sobre mim Eu queria tanto encontrar Uma pessoa como eu A quem eu possa confessar Alguma coisa sobre mim Alguma coisa sobre mim Foi fácil pegar esse material todo Como é que foi a tua seleta Através de bandas Como é que foi para te juntar Todo esse material Do documentário Que vai ser estreado em agosto Assim não foi nem um pouco fácil Não foi fácil mesmo Eu costumo dizer que o documentário Na verdade ele nasceu Lá na minha cidade Em Carlos Barbosa Porque um dos motivos De fazer esse filme E esse foi o primeiro filme Quando a gente abriu uma produtora Aqui em Porto Alegre A gente pensou A gente tem que ter um projeto O primeiro projeto Que surgiu na nossa cabeça Naquela época Foi fazer um filme Sobre o Bom Fim dos anos 80 E eu costumo dizer Que a gente fez esse filme Porque a gente era Meio invejoso Um filme de inveja Porque a gente não pôde viver aquilo Eu principalmente Que morava em Carlos Barbosa Eu escutava o que acontecia Ainda era muito piá 13 anos Escutava o que acontecia Através da Ipanema E... Numas fugas Para Porto Alegre Para comprar disco Para fita e tal Então quando eu vim morar Em Porto Alegre Eu comecei a estudar isso De certa forma E comecei a perceber Várias relações Entre as coisas Que eu gostava O cinema O vídeo Os videoclipes A música Tudo isso aí Tinha relação Entre si Eu não sabia Se as pessoas percebiam Que isso tinha relação Porque muita gente Enxerga só uma parte Do movimento E o filme Na verdade Ele tenta contextualizar Os anos 80 Em nível de Brasil Não é um filme Sobre o Bonfim Mas é um filme Sobre os anos 80 No Brasil Com o cenário do Bonfim O que estava acontecendo Aqui em Porto Alegre Naquele período A gente está curtindo Algumas imagens Ali queria agradecer Também o pessoal Da Epifania Filmes Que você deu Algumas imagens Acho do documentário Também Para a gente poder fazer O nosso especial Da Vortex A gente está curtindo Aquilo ali Oswaldo Aranha No início dos anos 80 Na verdade A gente tem que agradecer Vocês também Agradecer a Vortex Porque muito do material Que está no filme Saiu aqui da TVE E também do acervo Da Vortex E alguma coisa Da RBS TV também E com as bandas O pessoal tem E costuma ter esse material Não As bandas perdem tudo Perdem É um dos motivos Da existência da Vortex É juntar esse material E manter Porque senão Não existiria Então até a gente Faz cópias Mas não dá fita Porque senão Se perde a memória De uma história Que foi super importante Sim É isso Foi uma das dificuldades De fazer o filme Inclusive Uma coisa que a gente Fala sobre isso É sobre essa coisa De que nos anos 80 Em função do acesso Às novas tecnologias O VHS Vamos dizer assim Se podia registrar Com Enfim Em maior quantidade Do que anteriormente Quando só tinha acesso À Super 8 16mm Mas Em contrapartida Quem tinha VHS Não cuidava bem Ou VHS não tinha Uma grande durabilidade Muita coisa se perdeu Nesse período Sim Então graças a Deus Que tinha por exemplo A Lully com a Vortex Lá super organizada E tal Porque é muito difícil Tu manter um arquivo Muda a mídia Muda a tecnologia Tu tem que trocar a mídia Tem que digitalizar E tal E nessa transição Muita coisa se perdeu Então o filme Tem um pouco disso também Essa função De resgatar um pouco isso E organizar isso De certa forma Assim dando Uma contextualizada No período Ah legal Também tem que cuidar A umidade Onde guarda Tem que ter um mínimo Sol Então a gente tem Um mínimo de condições Para manter um arquivo Porque as fitas vão indo Não adianta E deve ser muita coisa Lully Tem muita coisa Tem horas e horas É uma sala inteira De material Coisa que a gente Não conseguiu Ainda passar E não conseguiu assistir Ainda sempre sai Novidades E coisas Muitas surpresas É uma loucura As coisas que saem A gente tem algumas imagens Aí também Dos cascaveletes Podemos ver agora Vamos chamar o clipe Vamos ver o clipe Então dos cascaveletes Bom, bom, bom Bom, bom, bom Faz aquela Loira na sacada Do edifício Bom, bom, bom Faz aquela Niga do outro lado Daquela rua Bom, bom, bom Faz o meu coração A nossa é de supermercado Bom, bom, bom Faz aquela Niga do outro lado Daquela rua Bom, bom, bom E aí Dicha do outro lado Niga, bom, bom Bom, bom Baile de nega, bom Bom, bom Baile de nega, bom Bom, bom Bom, bom Dahyun e nega, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom A gente estava conversando aqui, tentando descobrir onde eram essas imagens. O Daniel lançou a pedra aqui, que era no Teatro Presidente. Ah, não sei, não. Pode ser, hein? É? Olha que o pessoal aqui das câmeras conhece. Ó, eu estou me dizendo aqui que era lá no Teatro Presidente, que era ali na Benjamin Constant, eu acho, né? Quadriculado no chão, né? Isso, quadriculado no chão. Queria te perguntar, Luli, sobre o clipe. Em 1985, vocês gravaram um clipe da Nicotina, né? Como é que era gravar clipe naquela época? É, essa é a minha direção. Foi o primeiro clipe de rock. Foi o primeiro clipe de rock gaúcho, né? E aí eu fiz roteiro e saí gravando. E a coisa mais louca desse clipe é que a primeira vez ele foi gravado e deu problema na fita e nós perdemos toda a gravação. Foi uma coisa louca. Aí eu me desesperei, né? Aí a equipe, não, vamos fazer de novo, vamos fazer. E não tinha nem um tostão, né? E aí nós fizemos imediatamente, fomos para a Duque de Caxias, para todo, porque é ali no viaduto, né? O da Borges. E só tivemos que trocar uma atriz, mas o resto todo já estava com os figurinos guardados. E parte foi no apartamento do Moa, que também fazia parte do grupo na época. E aí regravamos e foi um sucesso total, assim. As pessoas não acreditavam vendo e todos os replicantes fizeram papéis. Cada um interpreta um papel, né? Eu também faço uma atriz. E foi muito legal. Boca, o que está preparando para o lançamento do documentário, assim? Que dia vai ser mesmo? Eu tenho aqui a data de 19 de agosto, é isso? No Bar Ocidente? Ótimo, o que está dizendo. É a informação que eu tenho aqui. Não, é agosto. Eu não lembro exatamente o dia, mas é em agosto. A gente vai fazer um lançamento no Bar Ocidente, enfim, para o pessoal que deu entrevista, para a equipe. E aí em agosto mesmo a gente vai estrear no Santander Cultural, lá no centro. Uma semana? Uma semana toda no Santander Cultural, em todos os horários. Vai dar para todo bom fim assistir. E aí vai ter debate, enfim. Debates, comentadas, vai ser bem legal. Podia botar um pano ali, um diário antigo escalérito e botar para a galera ver na rua ali, hein? Pode ser. Estou lançando a ideia. Não vou falar para memes. A gente tinha uma ideia bem grande, assim, de fazer na Araújo de Viana, assim, com um pocket show e tal, mas, enfim, a ideia era muito maior do que as nossas possibilidades. Mas acho que o Ocidente é um bom cenário, assim, para lançar o filme, para ter todo aquele pessoal reunido ali. Eu estou muito ansioso para ver que o pessoal vai baixar o filme. Dentro de um lugar que sobreviveu a todo esse tempo também, né? Exato, exato. Acho que é o único local da Oswaldo Aranha que ainda... É a lancheria do parque. Ah, a lancheria, assim, a lancheria, os dois, né? Mas as condições também para ver no Santander vão ser ótimas. As bocas, tu não te preocupa, porque a imagem e o som vai ser de primeira. E quem quiser também pode curtir o teaser, o trailer já está na internet, né? Pode conferir para ter uma ideia de como que vai ser o filme. Exatamente. E eu gosto muito do trailer. Ficou demais. Ficou muito bom, né? Tem milhões de... Muito, assim. Surpreendente, assim, em um final de semana foi coisa como 10 mil views, assim. É muito. É, a gente, com o lançamento da série, a gente lançou o teaser da série na semana passada. A gente já tem 5 mil views, né? Exatamente, foi na sexta-feira, porque todo mundo é um assunto que é incrível. Todo mundo quer saber mais, todo mundo gostou do tema. E foi na sexta-feira, a gente publicou nas redes o teaser para a série que começou hoje. E foi uma loucura. Foi sucesso, foi sucesso. Porque isso, por exemplo, no show de 30 anos dos Replicantes, a gente viu uma coisa muito louca. Tinha uns pais, né, que eram os da nossa idade, que queriam rever a banda. E com os filhos e os adolescentes que nunca tinham visto e adorariam conhecer. Então, foi um mix de gerações como eu nunca imaginei, né? Que legal. Daniel, e o que o selo está preparando? Vocês estão preparando algumas coisas para lançar. Vai sair o disco do Plato, né? Isso, vai sair o 7 polegadas do Plato de Vorak, né? Que está para chegar na fábrica. E uma banda lá do interior Rio de Janeiro, de Volta Redonda, chamada Alchemist. Também está um LP deles, né? Que é um som mais lindo pós-punk, assim, e tal. Legal. E volta e meia eu estou sempre recebendo material de selo, assim, distribuindo, né? Procure nos shows, independência da cidade, a gente está sempre com um barraquinho ali, vendendo material. Legal. E o disco do Canária! Ah, grande Plato de Vorak. O Plato é um dos maiores frequentadores da Vortex, gente. Eu digo, uma das alegrias de morar em Porto Alegre é ter o plato por perto. Com certeza, cara. Com certeza. Vamos ver o clipe, então, dos garotos da rua. É isso? Vamos agradecer, então, a presença aqui do Daniel Vila Verde, também a Luciana Tomazes, também o Boca Migoto. Muito obrigado. É nós que agradecemos. Pela história também que vocês estão trazendo para a gente aí, né? Tudo especial, assim. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Vocês começaram bem essa nova fase do Radar com esse especial. Valeu, valeu. A gente já está entrando na semana comemorativa do rock, né? O dia do rock é dia 13 agora, perfeito? Confere. Julho, do outro mês ainda, né? Estou antecipando aqui. A gente fica por aqui, então, com o clipe do... ...rua, né? Sabe o que aconteceu comigo? Amanhã a gente está de volta com o segundo episódio da série O Futuro é Vortex. Tchau, tchau. Tchau, tchau.